Quatro horas da manhã É hora já Vai trabalhar, levanta Zé Canta galo Campo grande é ira já Qualquer lugar se manda Zé Pega o trem, como dá Como dá pra chegar Chegou às seis na central Amassar, amassou Agora desamassar O sonho do coração Vira o bolso do avesso Tira a vida e olha que tudo tão igual Madureira, Teresina, Ceará Embarieu, Bananal A seca já se acabou A fome já terminou O ano que vem já foi tão legal O bom humor virá Em suaves prestações Pois é, falou No jornal Liberdade, paraíso O Corumbá Vai trabalhar, levanta Zé Quatro horas da manhã É hora já Qualquer lugar se manda Zé Pega o trem Pega o trem, como dá Como dá pra chegar Chegou às seis na central Amassar, amassou Agora desamassar O sonho do coração A seca já se acabou A fome já terminou O ano que vem já foi tão legal O bom humor virá Em suaves prestações Pois é Pois é Pois é Falou no jornal